A licrocefalia pode ser causada por outras causas também. É importante ter presente isso. As comprovações que obtemos aqui do Brasil apontam para a seguinte direção. Zika é uma causa possível. Agora, como é que a OMS funciona? Bom, nós funcionamos da seguinte forma. Temos afirmado que o Zika é culpado sim, até que provado a sua inocência. Então, é por isso que temos trabalhado com tanto afinco para apoiar o governo para encontrar uma solução. Graças a Deus. Zika é um vírus da Zika de Carvalho. E esse vírus... Logo, nenhum país pode afirmar que não obteve as informações oportunamente da OMS. E a OMS pôde sim disponibilizar a informação aos países porque o Brasil sempre foi transparente. Sempre foi muito aberto, transparente. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto